Então, só revendo o que a gente falou aqui, pessoal. Primeiro, cuide de si, da sua saúde mental e financeira, para então conseguir ajudar melhor os seus clientes. Segundo, o seu cliente pode estar passando por um momento emocionalmente muito complicado. Se aproxime dele nesse momento, tente entender o que ele precisa. E terceiro, não sabemos o caminho que essa crise vai tomar. Então, sejamos conservadores, reserva de emergência em primeiro lugar e muito cuidado com a diversificação e gestão de riscos nesse momento. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu sei que todo mundo está correndo atrás nessa crise, sem tempo para quase nada, várias lives interessantes rolando. Então, eu tentei ser bem objetivo nesse vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários do vídeo ou então me acha lá no LinkedIn que a gente conversa. Tudo bem, pessoal? Grande abraço e até a próxima!